Fala galera, fotoconcurseiro na área, mais um vídeo para o canal da nossa série questões clássicas matemática, é uma questão de cone do CFS 1 2023, é a questão número 11 da série, vamos a ela sem delongas, um copo cônico, quando ele falou um copo cônico, é em forma de cone, ele tem 12 centímetros de profundidade, bom, se ele tem 12 centímetros de profundidade, essa profundidade é a nossa querida e amada altura, profundidade e altura, sua capacidade, se sua capacidade é de 100π centímetros cúbicos, aqui é o volume, então o diâmetro interno da sua borda é 0.1 centímetros, bom, perceba que ele me deu a capacidade, que é o volume, então a gente tem que trabalhar a fórmula do volume do cone, volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura sobre 3, essa é a fórmula do volume do cone, bota, tem vídeo de cone no canal? Tem, playlist matemática por assunto, tem vídeo de cone, então veja bem, olha o que eu vou fazer, eu vou colocar no lugar do volume, eu vou colocar 100π, olha só, 100π é igual a π vezes, o raio eu não sei, lembrando que ele quer o diâmetro, tá, ele não quer o raio, ele quer o diâmetro, raio ao quadrado vezes a altura, que é 12, que a altura é a profundidade, dividido por 3, aqui eu já cancelei o 12 por 3, 12 por 3 não dá 4? Sim, aí o que que eu fiz? Olha só, deixa eu escrever aqui para não ser tão rápido, 100π é igual a π vezes raio ao quadrado vezes 4, veja bem, aqui eu já poderia cortar o π com π, porque está multiplicando, né, já dava para cortar, se eu quisesse passar o π e o 4 para cá, ambos passariam para cá dividindo, então eu teria 100π dividido por π e o 4, porque os dois passaram para cá dividindo, tá vendo? Só para mostrar que você pode cortar, né, os dois, você pode cortar, ó, vamos cortar o π com π, 100 dividido por 4 dá 25, então ficou 25 igual a raio ao quadrado, ou seja, o raio é igual a 5, porque quando você tem 25 é igual a raio ao quadrado, é como se ele falasse raio igual a raiz de 25, então raio é igual a 5, aí eu pergunto, se o raio é 5, o diâmetro, o diâmetro gente, é sempre o dobro do raio, então o diâmetro vai ser 2 vezes 5, o diâmetro vai ser 10 centímetros, gabarito, letra C de casa, charlinha. Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço, se você puder divulgar para amigos, conhecidos, familiares, pessoas que estão estudando para concurso ou até mesmo quem está na escola, né, o ideal, gente, eu sempre falo isso, o ideal seria que a pessoa terminasse o segundo grau com base, base é resolver, porque essa questão ela é simples, existem questões mais complicadas, mas essa questão é razoavelmente tranquila, se a pessoa estudar com dedicação ela consegue fazer. Valeu? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu pessoal! Tchau!